Quem tem o senador com quase 70% dos votos vai mandar um leisinho ali ó Beleza, é o seguinte, quem votou no Camilo aí, quem votou no Camilo? Nós vamos ouvir agora o nosso novo senador da república Camilo Santana Segura aí DJ Boa noite Boa noite Dá pra aumentar aí um pouquinho a minha voz de que eu tô ouvindo Gente Eu queria só um minutinho Eu queria, a minha primeira palavra aqui é uma palavra de gratidão Eu queria pedir uma salva de palmas a todos vocês, militantes, guerreiros, a toda a coordenação da campanha, a todos os nossos candidatos, a todos que colaboraram, a todos que estiveram juntos nesses dias da seleção Eu não vou negar pra vocês que eu tô emocionado Dizer que pra mim o resultado da eleição do Emmanuel foi uma resposta que o povo cearense deu à verdade A verdade venceu a mentira no Ceará A humildade venceu a prepotência no Ceará E o que eu desejo, meu querido irmão é que você, o que eu desejo, meu irmão é humano, é que a gente possa ser um grande governador que olhe pro povo cearense que vai crescer Gente, a minha gratidão eterna, eu queria pedir aqui a vocês, uma forte salva de palmas a todos os irmãos cearense que deram a vitória Dizer que eu tô quase sem voz e não vou falar pouco, mas a minha gratidão será eterna E pode ficar certo que o povo cearense ficou um mandato de senador da república E da mesma forma que eu me dediquei como governador, pode ficar certo que eu vou me dedicar como senador a defender o povo do estado do Ceará Agradecer a ela que pra mim é uma referência de mulher, de pessoa séria, decente E eu queria aqui fazer uma homenagem a minha querida governadora Isolda Serra Queria aqui dizer, Isolda, que o Ceará elegeu também uma mulher pra ser vice-governadora do estado do Ceará Parabéns, Jane Parabéns, Lia Primeira-dama do estado do Ceará, Lia Obrigado, Chagas, meu irmão Obrigado a todos que coordenaram os comitês aqui da campanha Salva de Palmas, esses guerreiros e guerreiras Queria agradecer aqui a minha família Hoje eu fui voltar pela manhã cedo e levei meu filho Pedro, levei minha filha Luísa e levei o José de dez meses pra voltar junto comigo E quero agradecer aqui essa extraordinária mulher que sempre esteve ao meu lado E dizer, pra encerrar, nós fizemos o Ceará duas vezes mais forte É o Ano e Camilo Agora nós temos uma tarefa Nós temos uma missão Nos próximos dias Pra que a gente possa fechar o time E fazer o Ceará três vezes mais forte E como a gente diz aqui E como é que diz aqui no Ceará, foi por pouquinho o Lula, mano. Falta bem pouquinho para a gente eleger Lula presidente da República e fazer o Ceará três vezes mais forte. Com Lula, Camilo e Almano. Deputado, gente, a minha gratidão a cada um de vocês que estão aqui e a minha gratidão a todo o povo cearense por ter dado a resposta das unas do 3º do Romano e do 131 do Camilo. A nossa missão, repito, a gente é arregaçar as mangas pelo bem do Brasil. É arregaçar as mangas e no dia 30, darmos a grande vitória ao Lula nesse país. Um beijo para a sua gente. Obrigado. Obrigado.